Música Um minuto de silêncio por quem morreu em acidentes de trânsito com moto. Assim começou o segundo encontro da frente parlamentar em defesa dos motociclistas. Nós precisamos dar mais segurança, diminuir roubo, assaltos em rodovias e nós não precisamos da polícia apenas para autuar os motociclistas. Porque nós temos motoqueiros e temos motociclistas. Motociclistas é quem gosta, quem vive, quem não comete crime na rodovia, quem não comete infração de trânsito, mas que gosta de andar e gosta de viajar e está todo mundo apreensivo. Eu acho que hoje nós temos que fazer essa frente para que a gente possa juntos exigir que o governo de São Paulo contrate mais policiais para a polícia rodoviária, para a polícia civil, para poder colocar essas pessoas na rua. A rota, o garra, o tático móvel, quer dizer, o rocam, que é importante. A moto é o veículo que mais mata no trânsito brasileiro e por esse motivo o assunto principal discutido aqui na frente parlamentar foi segurança. O secretário adjunto de segurança pública participou da reunião, veio ouvir as demandas dos motociclistas. Anotamos todas as preocupações que eles têm e vamos fazer com que todos os órgãos de segurança do Estado possam efetivamente corresponder a essas expectativas que foram criadas hoje aqui nesta frente parlamentar. A delegacia da DVECAR, Divisão de Investigação sobre Furtos, Roubos e Receptação de Veículos e Cargas, falou sobre a contribuição que a frente parlamentar vai dar ao trabalho já realizado. A minha linha de combate há 35 anos é contra a criminalidade e ver homens de bons costumes, homens bons, agregando a essa linha de combate apenas me fortalece. A reunião foi excelente, maravilhosa. É evidente que se perde algumas iniciativas no primeiro momento, porque são incipientes, mas tendem a ser altamente construtivas. Nós temos já uma estrutura montada, que agora, você estava vendo pessoas virem me pedir para entrar nessa estrutura. Então agora ela tende a se multiplicar, tende a se tornar maior e as iniciativas que vêm através dela devem ser mais eficazes. Todos vieram aqui, até a GCM, quer dizer, todos disseram o que poderia ser feito para ajudá-los. A população tem que estar junto para que a gente possa começar a colocar atrás das grades as pessoas que estão cometendo esses crimes, que hoje não é só roubar, estão matando. O policiamento rodoviário, já ciente dessa problemática, já vem efetuando várias operações, onde eu destaco que neste final de semana, foi um final de semana ensolarado, e no sistema Ancheta Imigrantes e Rodoanel, nós tivemos só um roubo de moto. E ainda essa moto foi imediatamente recuperada. Então o policiamento rodoviário, consciente dessa questão, já vem efetuando um planejamento operacional para coibir essa questão da criminalidade nas rodovias. Os motociclistas lotaram o auditório Franco Montoro e tiveram a oportunidade de falar diretamente com quem pode fazer algo por eles. Hoje a gente está começando como segurança de motociclista, tá? Mas o intuito é segurança em geral. Hoje todo o pai da família, todas as pessoas que estão aí, perderam o crédito de poder sair livremente para a rua, né? E um dos símbolos do nosso motociclismo é a liberdade. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Motociclistas é o deputado Coronel Telhada do PSDB. Nós propomos aí o aumento do policiamento nas rodovias, o aumento da Operação Cavalo de Aço na periferia de São Paulo. Nós vamos ficar fazendo só nas marginais. Nós cobramos aqui a presença da rota que não estava aqui, mais rota na rua, mais policiamento na rua. Porque não é querendo falar, poxa, quando eu estava no policiamento a gente ia em cima direto de motocicleta, não dava mole. A gente não vê mais isso. Então é preciso retomar esse tipo de ação contra motociclistas, porque os próprios motociclistas são vítimas de outros motociclistas. Nós propusemos também a criação dentro da estatística de segurança pública da Secretaria. Não se fala em motos, se fala em autos roubados, autos furtados, mas não se sabe quantas motos. Então é necessário sim uma atenção especial para as motociclistas. São mais de 4 milhões de motocicletas em São Paulo. Então não é um grupo que vai ser desprezado, é necessário uma atenção. E outra, pela agilidade, muitos bandidos usam moto. Então tem que ser dada atenção não só para esses cidadãos que trabalham, que utilizam a moto como lazer, mas para o criminoso que está usando a moto também. Então existe uma série de propostas, nós vamos encaminhar as autoridades aqui que estiveram presentes, proposituras. E são motoclubes, né? Você vê, o pessoal me passou várias coisas. São motoclubes presentes, cidadãos, trabalhadores, pais de família, que merecem o nosso respeito e a nossa atenção. Nós vamos trabalhar forte nisso.